A série de história da tecnologia continua a comemoração pelo centésimo episódio que foi o anterior. A gente contou toda a história do rádio no mundo, desde a criação até os últimos desenvolvimentos. Mas tá faltando mostrar todo o ponto de vista do Brasil e tem muita coisa legal e curiosa pra falar. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal do Tecmundo se você não for inscrito, toca no sininho pra receber as notificações e vamos lá pra história do rádio no Brasil. A história do rádio no Brasil começa com uma injustiça cometida contra um brasileiro. Pois é, quando a gente fala dos primeiros experimentos do rádio, sempre vem lá os nomes do Thomas Edison, do Tesla e, claro, do Marconi. Mas normalmente fica de lado o nome do padre Roberto Landel de Moura, que na verdade deveria entrar nesse rol da fama também. A partir de 1893, antes dos europeus, ele teria construído e patenteado uma série de equipamentos de transmissão de ondas de rádio e até feito alguns experimentos bem-sucedidos de envio e de recepção da voz humana. Mas por que eu falei teria? Bom, a documentação da época é bem limitada e os relatos também são raros. O evento mais famoso é de 1899, em São Paulo, quando ele conseguiu bater o recorde de distância de transmissão radiofônica da época com seu aparelho, o Teléfono. Sete quilômetros. Só que a ideia não foi pra frente. A Câmara dos Deputados de São Paulo negou o pedido do padre por mais recursos pra desenvolver os experimentos e começar a industrialização dos aparelhos. Ele ainda teve as patentes concedidas nos Estados Unidos muito mais tarde, só em 1904, e acabou largando a carreira de inventor em 1910. Landel passou muito tempo esquecido, mas felizmente, nos últimos anos, alguns pesquisadores e biógrafos têm contado a história dele pra manter viva a memória desse patrono do rádio brasileiro. Quem curte vai atrás dessas leituras que eu recomendo. Agora a gente viaja pra 6 de abril de 1919, quando é fundada a primeira emissora do Brasil. Ela também é esquecida por muita gente. A Rádio Clube de Pernambuco, inaugurada por um grupo de amigos, fãs de rádio e telegrafia em Recife. Com discos emprestados e a presidência de Augusto Joaquim Pereira, eles transmitiam músicas de estação pra um receptor que só funcionava usando fones de ouvido, já que é antes da chegada das válvulas. A primeira transmissão com equipamento próprio e pros bairros da cidade só aconteceu 3 anos depois. Já a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil é fácil de lembrar. 7 de setembro de 1922, comemoração do centenário da independência do Brasil na capital do país, que era o Rio de Janeiro. As únicas imagens daquele evento são de uma exposição feita na cidade que aconteceu em paralelo, mas os relatos indicam que não tinha lá muita gente ouvindo. O programa foi um discurso do presidente da época, Epitácio Pessoa, e trechos da obra O Guarani, executada ao vivo no Teatro Municipal. O transmissor foi instalado no Alto do Corcovado e foi emprestado pela Westing House, uma das maiores do mundo no setor, que espalhou 80 receptores na capital carioca e também em Petrópolis e Niterói. Uma das pessoas que se encantou por essa transmissão foi Edgar Roquete Pinto, um médico e professor. Depois de um ano insistindo com o governo, ele finalmente consegue convencer a Academia Brasileira de Ciências a comprar um equipamento próprio e fundou a segunda rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nesse começo de história do rádio, palestras e música clássica dominavam a programação, já que as emissoras eram formadas por acadêmicos e intelectuais. A rádio foi doada por Roquete Pinto para o Ministério da Educação e Cultura e mudou de nome para a Rádio MEC, mas manteve um pedido do seu criador, ser sempre voltada para a difusão da cultura brasileira. Ela existe até hoje nas frequências da MFM e hoje faz parte da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. No começo de julho de 2019, rolaram informações de que a rádio seria desligada, como parte dos cortes de custos, mas felizmente o governo voltou atrás. Rádios Clube e Sociedade eram comuns na primeira década do rádio no país, já que eram grupos de apaixonados por tecnologia que se juntavam para experimentar e acabavam criando o próprio negócio. Vieram em épocas parecidas a Ceará Rádio Clube, Sociedade Rádio Pelotense, Rádio Clube Belo Horizonte, Rádio Clube Paranaense, Rádio Clube do Pará e por aí vai. Em 1926 é criada a Rádio Mairink Veiga no Rio, uma das maiores da região e com foco em entretenimento, com shows de calouros, apresentações ao vivo de músicos contratados pela emissora e por aí vai. Outra grande fundação dessa época em São Paulo foi da Rádio Record, em 1928, que é a mesma Record que você conhece hoje da televisão. Ela foi vendida anos depois para Paulo Machado de Carvalho e finalmente para o Bispo Edir Macedo. O próximo grande salto do rádio no Brasil só vem em 1932, no governo do presidente Getúlio Vargas. Foi ele quem autorizou as emissoras a terem 10% da programação para publicidade, o que permitia que elas ganhassem dinheiro para sobreviver e expandir. Aí vieram emissoras espalhadas por todo o país. Antes até já tinha anúncio ali nos programas, mas era tudo meio informal. Com uma década de atraso vem então a era de ouro do rádio no país. E ele vira o principal meio de comunicação para se informar, passar o tempo, cantar e dançar, se divertir. Em 22 de julho de 1935, estreia o Programa Nacional, no ar até hoje. O quê? Você não reconhece? Não? Bom, é que ele mudou de nome pouco tempo depois para Hora do Brasil e em 62 para Voz do Brasil. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Ele já passou por várias mudanças na programação, começando quase como uma propaganda do governo só com atos do executivo. Em 62, com o Código Brasileiro de Telecomunicações, o tempo passa a ser dividido, com notícias do poder legislativo. Nos anos 70, ela chegou a virar um rádio jornal normal, falando até de esportes. Hoje, a programação é voltada para notícias sobre política, sim, mas com foco no que faz a diferença para o cidadão. Ela tem produção da ABC, Rádio Câmara e Rádio Senado, com abertura sendo o clássico de Carlos Gomes, o Guarani. A Voz do Brasil tem exibição obrigatória em todas as rádios do país desde 1938, mas o presidente Michel Temer sancionou uma medida que flexibiliza o horário. Isso ainda não foi decidido oficialmente e está nas mãos do STF. Em 1936, é fundada a Rádio Nacional, o maior modelo de emissora no país por muito tempo, principalmente por ser bancada pelo governo Vargas. E uma lei desse ano exige que as estações aumentem a potência dos seus transmissores para chegar ali em mais lugares. E foi só a partir de 1938 que o brasileiro ouviu uma Copa do Mundo pelo rádio. Leonardo Gagliano Neto, da Rádio Clube do Brasil, foi o único narrador nacional que transmitiu os jogos realizados lá na França. A Itália foi bicampeã, mas o país ouviria muitas alegrias da seleção e dos seus clubes do coração nos anos e nas décadas seguintes. Galvão Bueno, Luciano Duvalli, José Silvério, Osmar Santos, grandes locutores esportivos começaram no rádio. Fausto Silvio Faustão também deu seus primeiros passos como repórter de campo na Rádio Globo. Os anos 40 são de mais expansão e de grandes nomes. Um dos maiores é o de Henrique Forés Domingues, o Almirante. Ele era cantor, compositor e radialista, e comandou vários programas, sendo ídolo de muita gente nessa época. A especialidade dele era na música, mas ele experimentou com programas até de terror. E ó, tudo feito ao vivo. O mais arrojado programa do rádio, um presente do Leite de Magnésia de Philips, com Almirante, música descritiva especial, sonoplastia, rádio teatro e grande orquestra. As cantoras de rádio eram as mais celebradas. E tinham até um concurso próprio, o Rainha do Rádio, que durou vários anos. Essas artistas já eram famosas ou foram descobertas nos shows de Calouros, aqueles onde novatos e amadores mostravam seus talentos e se arriscavam entre ouvir elogios ou piadas. Os nomes são muitos, mas a gente pode citar alguns. Dos homens se destacavam Calbi Peixoto, Francisco Alves, Ari Barroso, Orlando Silva. E olha, havia também muitos humoristas, como Manuel da Nóbrega, o pai do Carlos Alberto da Praça e Chico Anísio, além de programas como Balança Mais Não Cai. O Chacrinha também começava nesse período, e outro grande produtor que é tido como responsável por criar a linguagem brasileira do rádio foi Adhemar Cazé, avô da Regina Cazé. Aí começa outro formato que virou favorito dos brasileiros, as radionovelas. A primeira foi Em Busca da Felicidade, que foi ao ar em 5 de junho de 1941. Nessa época, a influência dos programas dos Estados Unidos era grande e os programas eram patrocinados. No caso, a novela tinha a apresentação da Colgate. O maior clássico das radionovelas foi O Direito de Nascer, que depois foi pra TV. Ela ficou dois anos no ar e tinha Paulo Gracindo como protagonista. As radionovelas revelaram grandes talentos de atuação e de roteiro, e as produções eram bem criativas, com os efeitos sonoros no improviso, pra você sentir ali aquela imersão da história. Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Já em 28 de agosto de 1941, estreia o Repórter Esso, o principal programa jornalístico do rádio brasileiro, e depois também da TV por muitos anos. Ele imortalizou o slogan Testemunha Ocular da História, e focava inclusive em notícias internacionais, já que a Segunda Guerra Mundial estava em andamento. Dalmácio Jordão, Benedito Rui Rezende, Luiz Jatobá e Heron Domingues são alguns dos nomes mais famosos do jornal. A última edição do Repórter Esso na rádio, em 1968, é de cortar o coração. O locutor Roberto Figueiredo não segura emoção quando fazia um resumo dos acontecimentos noticiados pelo programa e precisou ser substituído no meio da fala. O Repórter Esso, um serviço público da Aécio Brasileira de Petróleo, e dos vendedores Esso, vem certo aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Aécio. Em 2 de dezembro de 1944, é inaugurada a Rádio Globo por Roberto Marinho. Essa foi a primeira emissora de um grupo que você com certeza sabe qual é. Aí a gente chega no dia 18 de setembro de 1950, que não é um avanço do rádio, mas tem tudo a ver com ele. É que esse é o dia da primeira transmissão da televisão no Brasil. Ainda era preto e branco, claro, e praticamente nenhum brasileiro tinha o aparelho em casa. Mas esse meio chegou pra ficar. Por trás desse experimento estava o empresário Assis Chateaubriand, Chateau, dono dos diários associados de dezenas de emissoras de rádio e jornais pelo país. Como ninguém sabia operar os equipamentos na época, técnicos das emissoras de rádio foram chamados. E como não tinha elenco, artistas do rádio comandavam os primeiros programas. Nos anos seguintes, muita gente deixou o rádio de lado pra trabalhar na TV, e o meio precisou se reinventar. O repórter Esso, por exemplo, deixou muitos herdeiros, e o jornalismo passou a ser uma das maiores utilidades do rádio. A partir dos anos 60, várias emissoras investiram em matérias que estavam ao vivo, com os repórteres gravando direto das ruas, analistas políticos e muito mais. A Rádio Continental e a Rádio Jornal do Brasil foram as pioneiras nesse formato. É nessa época também que os famosos radinhos de pilha são popularizados no Brasil, e aí a gente leva o rádio pra qualquer lugar. Em 62 é criada a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Aberti. E o papel político do rádio nunca acabou. Em 61, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Anoel Brizola, criou a Rede da Legalidade. Essa foi uma campanha feita após a renúncia do presidente Jano Quadros, para garantir que o vice, o João Goulart, assumisse o cargo. O Brizola fazia boletins diários de notícias que eram retransmitidos por várias emissoras em todo o Brasil, com a locução gravada nos porões do Palácio Piratino. Pelo menos a posse ele garantiu. Já em 1970, terminam os projetos pilotos da implantação do FM no Brasil. A gente já explicou a diferença entre a AM e FM no vídeo anterior, volta lá pra saber certinho o que eu tô falando. O fato é que o rádio AM virou a rádio falada, de locutores com grandes discursos e outros tipos de programa, enquanto o FM com maior qualidade de transmissão era rádio musical. As FM's estouram nos anos 80, com programação bem definida, aquele negócio clássico de pedir música pelo rádio, sem contar os programas esportivos e as narrações de futebol. Em 1990, as novidades incluem a rádio Bandeirantes, transmitindo via satélite em AM e FM. Já em 91, é inaugurada a Central Brasileira de Notícias, a CBN. Hoje, ela e a Band News são as principais em termos jornalísticos nesse meio, com grandes nomes que já passaram por lá, como Ricardo Boixá, Carlos Alberto Sardenberg, Juca Kifuri, Newton Jung e muito mais. Nos anos 2000, a tecnologia e a internet chegam com tudo. Mas se o rádio não acabou com a televisão, claro que não ia acabar aqui. As transmissões foram ficando melhores, e as rádios finalmente se definiram muito bem, em estilos e também formatos. Muitas foram pra internet, pra você ouvir mesmo sem um aparelho, e pro celular, com um chip de recepção em FM, que infelizmente é cada vez menos ativado em novos modelos. O Brasil ainda teve uma onda de internet via rádio, uma conexão alternativa pra quem não tinha opção ali em fibra óptica. Mas hoje é muito mais rara. E talvez a maior novidade recente seja o programa de conversão do AM pro FM, um incentivo pras emissoras AM passarem pra outra frequência. O projeto começou em 2016 pra fazer essas rádios sobreviverem, e até adotarem o digital, mas ainda está em andamento. Atualmente o rádio segue vivo, embora a era de ouro tenha passado faz muito tempo. As rádios de esporte, jornalismo, música e entretenimento ainda existem e são uma boa companhia pra quem precisa. Hoje as distrações são muito maiores, tem TV, Netflix, videogames, podcast e redes sociais. Mas ainda tem gente que prefira o bom e velho rádio de pilha. E essa é a história do rádio no Brasil, pessoalmente um veículo que eu adoro até hoje, e que ainda tem a sua importância aqui no país. Assim, a gente termina a nossa edição especial de 100 episódios do História da Tecnologia, mas o quadro continua. Por isso, se você tiver a sugestão de uma empresa, de um serviço, de um acontecimento do mundo da tecnologia, deixa nos comentários que você sabe que a gente lê e a gente atende. Não se esqueça de deixar o joinha no vídeo, se inscreve no canal do Tecmundo se não é inscrito, toca no sininho pra receber as notificações, confira o playlist do História da Tecnologia. E até a próxima.